Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, eu ainda estou em La Paz, eu saio daqui hoje de madrugada, graças a Deus cara, não tô dormindo bem, minha boca tá toda arrebentada, molheira, dor de cabeça, não tô nem saindo mais, tô já por conta já, também não sou de sair, não sou muito de turistar e tô com pouca grana também, mas vamos trazer pra vocês as notícias do Mengão, o que não pode faltar, meu camarada, é o nosso pão com água e a nossa internet, o resto a gente dá um jeito. Então rapaziada, lembrar vocês aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, quem já é inscrito, aperta o botão do like, seu like ajuda demais e a gente tá com problema, gente, o YouTube não está notificando os nossos vídeos, então eu quero pedir aí a você que puder compartilhar os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, compartilha com todos os seus amigos, isso ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos às notícias do Mengão e o Flamengo enfrenta nesse sábado o Vasco da Gama no Maracanã. Gente, tá uma burocracia pra se comprar ingresso, eu ainda não consegui comprar o meu, eu até pedi pro Renanzinho do Voz Rubro Negra comprar meu ingresso pra mim, eu não consegui comprar e eu preciso comprar, eu tenho que estar nesse jogo, é claro, não posso perder. Eu chego no Rio sexta-feira, eu iria chegar só no sábado, mas meu voo vai chegar lá sete e meia da noite, aí eu consegui ontem achar uma passagem de avião por cento e pouco, aí já comprei, eu chego sete e pouco, eu saio de São Paulo 8h45 e chego no Rio dez da noite, na sexta-feira. Eu vou dormir sábado o dia inteiro, até a hora do jogo, porque eu tô muito cansado, tô zoando, mas vou dormir bastante sábado e vou pro jogo. Lembrar vocês que na nossa live de pré-jogo a gente vai disponibilizar um link, além do Instagram, vai ter o Instagram normal transmitindo o jogo e vai ter um link pra vocês poderem assistir o jogo em alta qualidade, beleza? Então ó, o Instagram é certo, como sempre tem, e vai ter também o link. Então vem a nossa live de pré-jogo, assiste a nossa live de pré-jogo pra você ficar por dentro. A partir de 5h15 da tarde eu entro ao vivo direto do Maracanã, beleza rapaziada? Então vamos lá. Notícia aqui do Flamengo, já falando um pouco desse jogo de sábado, é que o Tule e o Uribe voltaram a treinar normalmente, graças a Deus. Tule e o Uribe voltando aí a treinar normalmente, voltaram aí aos seus treinamentos normais. E isso é muito bom, cara. O Uribe que tava machucado passa a ser opção no banco de reserva aí, porque provavelmente a Belão deve entrar com o Gabigol. Eu não sei se a Belão vai entrar com o time titular ou ele vai entrar com o time mesclado, já que na quarta-feira a gente tem mais um jogo de Libertadores. Eu até queria deixar isso pra vocês nos comentários. O que vocês acham, gente? Vocês acham que a Bel deveria entrar com o time titular, 100% de força, vambora dar um pau no Vasco e embalar logo? Ou deveria entrar com o time mesclado, poupando algumas peças? Coloca aí, por favor, nos comentários, porque quarta-feira tem Flamengo e LDU de Quito no Maracanã. É o segundo jogo, segunda rodada da Libertadores. O que você faria se você fosse o professor Abel Braga? Então o Uribe tá voltando, passa a ser opção no banco de reserva. Além de Uribe como retravante, nós temos o Lingo que tá lesionado e temos o Vitor Gabriel que vem sendo relacionado. Já tá praticamente integrado ao elenco profissional. Eu torço muito que o Vitor Gabriel estreie logo no Flamengo. Estreie, faça um gol, ganhe confiança. É um moleque muito de gente boa. É um moleque de uma família muito de gente boa, cara. O pai, o irmão do Vitor Gabriel, os caras são topzera demais. Então, o Uribe e o Tuller também estarão de volta. Teremos zagueiro reserva. Cara, uma coisa louca, nós não tínhamos zagueiro reserva no jogo da Libertadores. Porque o Rodolfo machucado e o Tuller também, que voltou com lesão, nós não tínhamos zagueiro reserva. Coisa de louco, cara. Ainda bem que o Léo Duarte e o Rodrigo Caio estavam muito bem no jogo e foram muito bem no jogo. Falar agora sobre Berrio. Cara, Berrio teve uma nova lesão na coxa. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Berrio. O Berrio tem que procurar, sei lá, uma ajuda espiritual. Não é possível, gente. Meu Deus, isso é coisa ruim. Isso é praga mandada. Gente do céu. Não, não é possível. Toda hora Berri se machuca. Toda hora Berri se lesiona. Toda hora. Não é possível, gente. Meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo. Teve uma nova lesão aí na coxa confirmada. E ficará mais um tempo aí em tratamento. Não sabemos quanto tempo. Falar em lesão, cara. Fiquei tão chateado com a lesão do Vinícius Júnior. Pô, o moleque na hora que foi convocado pra seleção acabou se lesionando. Pô, o moleque é nosso, né, cara? Fiquei muito triste e chateado. Mas é assim mesmo. Falar agora sobre a notícia-chave aqui. Flamengo volta a negociar aí com as famílias. Depois, mesmo com o presidente fora do Rio, fora do exercício, né, como presidente, duas famílias de Santa Catarina, que é o pai do Samuel e também o... Deixa eu olhar aqui direitinho. Galera, desculpa essas rateadas. É porque... É porque a gente... Tipo assim, aqui na altitude é um pouco difícil. Fica um tanto difícil da gente se concentrar. É isso mesmo. É o pai do Samuel e o pai do Bernardo Pizeta. Pizeta, aquele goleiro lourinho. Os pais deles estão vindo pro Rio na próxima segunda-feira. Para mostrar ao Flamengo as suas necessidades. Eu espero que eles sejam bem honestos e bem justos para com o Flamengo. Eu sei que dói. Eu sei que é uma dor que não vai passar do dia pra noite. Já falei isso aqui. Eu não sei como é que é perder um filho. Não sei como é que é perder um pai. Não sei como é que é perder uma mãe. Primeiro porque eu não tenho filho. E segundo porque, graças a Deus, meus pais são vivos. Mas deve ser aí uma dor... Nossa, meu Deus. Seguirar o celular também é bravo. Deve ser uma dor aí muito difícil para esses pais que querem logo acabar com esse sofrimento. Então, galera. Uma família já está negociada. E agora mais duas segunda-feira vai vir pro Rio para poder negociar com o Flamengo. De uma vez por todas resolver. Fazendo isso, só vai ficar faltando sete. Então, o que acontece? O Flamengo, nitidamente, está tentando resolver os seus problemas. O seu problema, esse problema aí do Ninho do Urubu. Já desmontou os containers. Não tem mais container. Ninguém mais dorme no Ninho. Mas o Bombeiro ainda insiste em deixar o Flamengo treinar na Gávea. O que eu acho um absurdo. Não o Flamengo treinar na Gávea. Eu acho um absurdo. Tipo assim, você isolar um centro de treinamento onde não oferece tanto risco como oferecia o sambódromo. Vazou aí vários vídeos. Eu não estava no Rio. Então, estou muito por fora de tudo que está acontecendo. Vários vídeos aí de ar-condicionado, de gesso caindo no sambódromo e tal. E o Bombeiro foi lá às pressas e aprovou. E o Ninho está lá, fechado. É claro, teve um acidente. A gente tem nossa parcela de culpa. Não vamos nos eximir disso. Mas é um absurdo também o que a galera está fazendo com o Flamengo. Então, segunda-feira, o pai do Bernardo e o pai do Samuel, os pais, né? Estão chegando no Rio para uma negociação com o Flamengo. O Flamengo está procurando negociar. Está procurando resolver. Quer resolver isso logo. Para que isso seja uma página virada. É claro que vai ser sempre lembrado. Mas, como eu sempre falo aqui, a gente precisa seguir. Falar agora mais sobre o Flamengo e Vasco. Então, galera, o ingresso está R$ 24,00 para sócio e torcedor. É só você entrar no site e comprar. Se você não tem cartão de ingresso ativo, você não vai conseguir comprar o ingresso pelo site. Cara, eu atirei meu cartão de ingresso ontem e não estou conseguindo comprar. Está brabo demais para conseguir comprar o cartão de ingresso. Pô, mó chatice esse negócio de ingresso quando a gente é visitante. Lembrar também, mais uma vez. Gente, vai ser feito da seguinte forma. Presta atenção. Presta bem atenção. Vocês vão vir para a live. Aqui na live. Aqui na live. Nós vamos te passar o link para você assistir o jogo. Se você quiser, nós também vamos transmitir no nosso Instagram. Beleza? Então, vai ter como você assistir pelo Instagram, que a qualidade fica mais ou menos. E vai ter como você assistir por uma outra plataforma, que a qualidade fica boa. Fica como você está me assistindo aqui. A gente tem testado. E, por enquanto, tem dado certo. Aí, por exemplo, se você estiver assistindo lá e cair, você vai lá e assiste no Instagram. Tá bom? Mas não deixe de assistir o jogo sábado. A gente está investindo, gastando uma grana preta com esse negócio de transmissão para poder manter a qualidade para vocês. Eu sei que muita gente não tem condição de pagar TV a cabo. Pay per view é caro. E a gente tem procurado aí, da maneira mais leve possível, ajudar vocês a acompanhar o jogo do Mengão. Porque eu imagino o quão difícil é assistir o jogo do Mengão. A galera aqui, infelizmente, não tem pay per view. Beleza? Então, rapaziada, por hoje foi isso. Vou pedir aí, quem não é inscrito no canal. Galera, se inscreve no canal. A gente já passou a marca dos 200 mil. Muito obrigado. Quem já é inscrito, aperta o botão do like. Seu like apoia demais. Trabalho, crescimento, tudo do nosso canal. Estamos aqui em La Paz. Vou embora hoje. Amanhã meu vídeo vai ser gravado diretamente do Peru. Ai, minha boca. Amanhã meu vídeo vai ser gravado diretamente do Peru. E é isso. Então, se inscreve aí no canal. Deixa o like. Ação no sininho. Em qualquer momento eu posso voltar aqui e gravar mais vídeo pra vocês. Eu vou sair. Deixa eu ver a hora. 9h52. Eu tenho que descer pra tomar o café aqui. Que eu tomo café no limite pra eu não precisar almoçar. Correria, meu camarada. Nós não para. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Sábado a partir de 5h15. Valeu, 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 valeu. E é... Nós. 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 Obrigado.